O avançado brasileiro Neymar deve ficar fora das opções dos sauditas do Helle-Heiland, treinados pelo português Jorge Jesus, durante um período de quatro semanas devido a problemas físicos. Neymar, que se transferiu dos franceses do Paris Saint-Germain para o Helle-Heiland, vai ter de aguardar para fazer o primeiro jogo na nova equipa devido a duas lesões no pé direito e músculo reto femoral. De acordo com um relatório médico do clube, uma das lesões deverá ser resolvida em breve. No entanto, uma outra afeta o tendão e causou um edama, obrigando um tempo de paragem estimado de quatro semanas, a contar da data que Neymar chegou ao clube em 19 de agosto. O Helle-Heiland revelou que vai continuar a acompanhar a evolução do avançado brasileiro, tendo previsto os novos exames para quinta-feira. O Helle-Heiland revelou que vai continuar a evolução do avançado brasileiro,